É com muito orgulho, muita alegria, muita alegria mesmo que hoje eu vou conhecer o local e trazer vocês para conhecer junto com a gente, mas é com muito vento também, que a gente está hoje nessa cidade maravilhosa. Se chama Matera. Bem-vindo à Matera! E por que a gente está feliz desse jeito? Porque, fala sério, estamos em um dos lugares mais bonitos, históricos e visitados, não só da Itália, mas do mundo, gente. Essa é uma cidade milenar que tem grandes segredos e muitas paisagens lindas. Estamos super ansiosos para compartilhar isso hoje aqui no Coisas Que Eu Sei, primeira vez aqui em Matera. E vamos conhecer juntos essa cidade maravilhosa, milenar, toda nesse tom aqui, com essas casas cavadas na pedra. E vocês vão acompanhar tudo isso no vídeo de hoje. Vocês podem achar um pouco exagerada a nossa reação ao estar vendo essa vista aqui, mas vocês não sabem a importância que tem Matera, né? Matera é muita coisa. É cenário de filmes famosos, que a gente vai comentar mais para frente. É patrimônio mundial da Unesco e tem uma importância muito grande nisso também. Gente, é isso aqui. É lindo! E eu garanto para vocês que é muito mais bonito pessoalmente do que vocês estão vendo no vídeo. Se no vídeo já vai ser incrível, imagina pessoalmente. Óbvio que vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência por causa do vento, então eu espero que o áudio fique bom e também vocês consigam me enxergar com essa cabeleira, mas tem muita coisa incrível para a gente mostrar, hein? Vamos nos adentrar ali agora, então? Vamos! Vamos começar a ver Matera. Vamos lá! Só para vocês terem ideia da vista, olha só. Essa parte mais histórica da cidade se chama Sassi de Matera, que é essa parte mais antiga, onde tem várias casas antigas, né? Que são construídas até mesmo na pedra. Como tem um exemplo aqui na frente, que vocês podem ver aqui... Vou colocar meu dedo aqui, mas depois a gente vai lá, que tem uma igreja ali que foi construída dentro de uma pedra, é uma coisa muito louca. E agora a gente vai começar a entrar aqui para dentro, para o Sassi de Matera, e ver o que tem nessa cidade linda. E demos uma sorte que estamos hospedados bem aqui pertinho, depois se o lugar for legal tem dica aqui para vocês, e chegamos aqui na Piatissetta Giovanni Pascoli, ou Pascoli, não sei como se pronuncia o sobrenome. Eu acredito que seja Pascoli, né? Pascoli. E é na entrada aqui dessa parte mais histórica. Então você tem aquela terraça panorâmica incrível, e aí já entra aqui numa ruazinha cheia de restaurantes, onde você vai para os principais pontos de Matera. Que é, sem dúvida, uma das coisas, das atrações que você não pode deixar de fazer, que é percorrer sempre a rua principal desses vilarejos como Matera. Eu estava comentando com a Pri que essas igrejas aqui parecem muito com as igrejas da nossa cidade. É a cidade de Leite. Exceto pela porta. Eu nunca vi uma porta de uma igreja com tanta caveira. E sabe o que é legal? A igreja se chama Igreja do Purgatório. Então provavelmente tem alguma coisa a ver com essas caveiras, mas bem interessante, ela é toda de madeira. E assim, a cidade é incrível. E não só, Cris, olha aqui. Aqui também tem esculpido na pedra. Olha só, e daqui a pouco ainda vou contar para vocês o que motivou ter essa pedra aqui, o que tinha em Matera há tantos mil anos atrás e a origem de tudo isso daqui. E não para por aí. A Igreja do Purgatório, olha só, tem mais caveira em cada porta. A cada canto que você olha, tem uma caveira. Matera é uma cidade que tem muitos, mas muitos mil anos. Então é uma cidade que foi passando por vários períodos, vários estilos arquitetônicos e teve toda uma história por trás disso. E inclusive, já fica uma curiosidade para vocês. Por muitos anos, Matera foi conhecida como a vergonha da Itália, por uma fase de pobreza bem grande que a cidade enfrentou. Mas isso vocês vão entender um pouquinho melhor quando a gente mostrar as casas típicas daqui. E é isso, por enquanto estamos aqui nessa paisagem que inclusive lembra muito a Puglia, mas não estamos na Puglia, estamos na região da Basilicata. E continuando pela rua principal, que se chama Via del Corso, já era antes de se imaginar que teria lojas, né gente? Porque na Itália, toda rua que se chama Via del Corso, em qualquer cidade, provavelmente vai ser a principal rua de comércio. Mas sabe o que me chamou a atenção? Porque existe a parte nova da cidade, que é lá mais para baixo, e essa. Achei que aqui não teria também comércio, achei que ia ser tudo mais antigo. Conforme essa igreja aqui atrás da gente, olha que mesclagem. As lojas modernas e uma igreja extremamente antiga. Incrível. Agora a gente está indo para um outro lugar muito bonito ali, ó. Que praça linda. Praça, que eu acredito que vai ter uma vista panorâmica também. Estamos na Piatissa Vitório Vêneto. E eu vim até aqui porque eu acho que tem uma vista panorâmica bem bonita aqui na frente. Se tiver, vocês vão descobrir agora junto com a gente. Então bora lá conferir. Aqui tem alguém tocando música. Aqui já tem uns pórticos. E eu acredito que a vista vai ser maravilhosa, hein? Gente, é linda. Que incrível. Olha isso. Gente, eu tô impressionada. É muito lindo. Aqui dá pra ver já as escadarias, que é onde nós vamos daqui a pouco. Nós vamos descer. Ai, gente, que lindo. Venham ver essa vista. Ô, bela tchau, bela tchau. Poxa, ia ser um vídeo inspirador. Ah, meu Deus, tá tão filmando aqui também. É o som de bela tchau, olha que legal. Exato, que legal, gente. O povo tá animado. O povo gosta. O povo já tá dançando ali já. Bela tchau, bela tchau. Nós também, gente. Muito bom, muito bom. Vai tá no clima. Agora a gente vai ali pra parte mais antiga, junto com vocês. E agora que a aventura começa. Agora a aventura começa. Estamos indo rumo ao Sasso Barizano. Tá vendo? São dois tipos de Sasso. Tem que ir daqui a pouco que eu comento mais. Essa rua via Fiorentini, que é muito famosa, eu acredito que é por aqui mesmo. Vamos ver se é. Bom, e é claro que o Christian falou, né, no começo do vídeo, né, o Sassi de Matera. Na verdade, aqui nós temos dois Sasso. E Sasso é como se fosse bairros. São duas localidades diferentes em Matera, que tem dois nomes distintos, tá? Cada um na sua localidade. E olha que loucura. Aqui dá pra ver que em algum período da história tem uns afrescos aqui, gente. Uma pintura nessa pedra. E essa aqui é um tipo de pedra calcária, que ela já tem toda origem. Daqui a pouco eu vou explicar mais detalhes. Mas enfim, a gente já começa aqui nessa imersão aqui, cara, com essas pinturas. Tô curiosa pra ver o resto. Ó, primeira dica que eu vou dar pra vocês. O Christian fez certo, eu fiz errado. Eu vim de rasteirinha, porque eu fui temosa e eu não vim de tênis. Mas mesmo que você vim de tênis, aqui tem muitas pedras lisas. Então venha com algo que o fundo seja um pouquinho mais aderente, porque senão você vai levar escorregando. Eu tô escorregando o vídeo todo, gente. Mas uma outra dica é o seguinte. Matera é uma cidade que te exige o quê? Caminhar. Ó, você tem que conhecer todas essas partes. Exige conforto. E isso daí eu e o Christian realmente sempre pensamos, principalmente naquilo que a gente veste. Por estar trabalhando, gravando, com cachorro e pra também curtir, né? Porque senão a viagem fica muito cansativa. Com certeza, viajar confortável pra Itália é a melhor coisa que você pode fazer. Tanto aqui pra Matera, se eu vou pra Toscana, também tem cidades medievais. A melhor coisa é um tênis confortável, roupas confortáveis, maleáveis, nada de coisa apertada, né? Justa, porque você precisa de caminhar, são superfícies com pedra. E eu, como sempre, tô nos vídeos aqui com uma parceira nossa que sempre está nos vestindo da forma mais confortável possível. E tem muita gente aqui no canal que tá pegando as dicas e também aproveitando, que é a Insider. Hoje eu tô completamente de Insider e uma coisa que eu nunca mostrei aqui são as calças da Insider. Hoje, ó, eu coloquei uma calça porque de manhã tava friozinho, de noite vai fazer um friozinho também. E durante o dia vem esse calor, né? Porque a gente já tá no outono. Então fica esse mix de temperaturas durante o dia que você tem que saber lidar com isso. E a Insider ajuda demais. Por quê? Regula a temperatura do corpo. Então chega nesse horário do dia, ó, meio-dia, tá esse calorão. Então a camiseta, a calça tá fresquinha, tá gostoso, eu consigo me movimentar, não tem nada me pegando, eu posso subir escadas tranquilamente. E o melhor, porque ela é anti-odor, então eu consigo usar a camiseta até o final do dia, ou até se eu quiser usar no outro dia, eu consigo aproveitar. Porque tem essa tecnologia anti-odor. Então regula a temperatura do corpo durante o dia, anti-odor, você não precisa passar a camiseta porque ela se ajusta no corpo. Então se você chegou aí no seu hotel, no Airbnb, quer dar uma lavada nela ali no banheiro, na pia e estender ali, você depois não precisa passar porque ela ajusta no seu corpo. Pega a dica, hein? E o legal da Insider é que tem roupa masculina, roupa feminina, no site você encontra do tamanho, desde o P até um tamanho maior, ou seja, é uma marca muito versátil e prática. Eu também estou de camiseta Insider, na verdade a gente vai estar em vários vídeos que vocês verão nos próximos dias, nessa viagem que nós estamos fazendo. Do sul da Itália, rumo ao norte da Itália, que está apenas começando e vamos estar compartilhando tudo isso. E com esse cupom aqui, ó, COISAS12, que tá aparecendo na tela, você ainda tem desconto de 12% em todo o site. Usa e depois me conta, porque ó, o seguidor antigo que tá aqui, que tá usando Insider, já aprovou e o link tá aqui na descrição do vídeo. Uma curiosidade que eu acabei de ver aqui uma placa que tá vendendo uma casinha aqui. Você arriscaria comprar uma casinha aqui? Nem lascando. Nem lascando. Agora que você pegou a dica das roupas, que são maravilhosas pra você colocar na sua mala na hora de viajar, gente, vai por nós. É bom demais. Outra coisa, outra dica, se permita se perder nesses vilarejos, gente. É a parte mais legal. Veja, não tem turista aqui, nesse local. Mas é a parte mais bonita. Quase fomos atropelados por um furgão, mas tudo bem. Então, por mais que aqui seja turístico, mas não siga só as rotas turísticas ali onde tá todo mundo ali, passando nas ruas principais entra, porque aí a sua experiência fica ainda mais legal e você consegue ver coisas e atividades até de pessoas locais que possam morar aqui, como eles vivem, o que que eles comem, como é que eles... Onde eles dormem hoje no Coisas que eu sei. Exato. Inclusive, você vê até o carro deles estacionados, ó. Imagina dirigindo uma cidade como essa? Misericórdia. Eu já tô me achando bom motorista na minha cidade, imagina aqui. Imagina aqui, né? Percorrendo aqui a ruazinha principal aqui desse saço, que é a Via Fiorentini, é uma curiosidade. Matera é patrimônio mundial da Unesco. Se tornou em 1993, né? Porque a gente não precisa nem de falar, de comentar o porquê, por causa da particularidade desse local, né? E da riqueza que é isso aqui. Isso aqui realmente é algo que precisa ser preservado pro resto da vida. E aqui é uma das cidades mais antigas do mundo. Aqui, já lá na era paleolítica, já se registrava aldeias, aldeamentos, não sei, aqui nessa região. E legal, em 1993, quando ela se tornou patrimônio mundial da Unesco, foi o primeiro local do sul da Itália a receber esse título. Vou aproveitar que eu tô aqui numa paisagem muito linda, muito característica, ainda subindo. A gente acabou de falar sobre conforto na questão de como você vai se vestir. E principalmente, gente, imagina comigo. Estamos numa cidade que a gente fica subindo e descendo escada. Ó, acabamos de subir uma escada aqui. Imagina você pegar uma hospedagem, porque tem muita coisa legal pra se hospedar aqui. Mas aqui você vai ter que pegar mala, ficar subindo essas escadas. Então assim, minha dica é, veja bem onde isso vai ficar, porque a gente ficou fora do ponto turístico. Então tem estacionamento coberto, tem tudo. E tem turistas subindo com mala, puxando mala. Então fica muito complicado, porque não é toda essa parte aqui que você pode ter na cidade de carro. Pelo contrário, é completamente proibido. Opa, e é disso que eu tô falando, ó. Escadas e mais escadas. Eu já tô botando todos os bófos pra fora. Olha, e vamos continuar subindo. Bom, e de escada, né? Subi mais uma escada. Mas valeu a pena. Aqui, no meu lado esquerdo, tem a Alessandra e a Benedetta, que são duas esculturas que fizeram, que dá de frente pra cá. Gente, é lindo, atrás de mim aqui, ó, nós vamos subir mais um pouco até chegar na catedral e você começa a ver um panorama incrível de uma terra. E subindo essas escadas, sempre vai ter gente aqui no canal que vai perguntar, ah, mas como é a acessibilidade de um local como esse pra gente visitar? Gente, é isso aqui que eles tentaram fazer, ó. Fizeram umas rampinhas. Foi o que deu pra fazer, o que eles quiseram fazer. Mas é zero inacessibilidade. É. É, se você tem algum tipo de, né, uma dificuldade, um probleminha físico, alguma coisa assim, gente, infelizmente, a Itália ainda não está preparada. Então é bom a gente também mostrar isso aqui no canal pra vocês entenderem, ó. É bem complicado. Esse é o caminho pra Duomo que nós estamos fazendo, pra catedral. Engraçado, eu pensei que seria pior pra chegar aqui na catedral, mas não foi. Deu uma subida, assim, bem leve, bem tranquila, e a gente chega aqui pra catedral da cidade, essa igreja maravilhosa. E aí, tem uma pessoa na minha frente. Vamos dar a volta por aqui, Christian? Então, voltando a comentar sobre essa questão do Sars de Matera, tem o Barizano e o Caveoso, que são basicamente duas partes da cidade que são divididas onde as pessoas que moravam aqui antigamente, que eu ainda quero comentar sobre isso no vídeo com vocês. A igreja você pode visitar. Se eu não me enganei, é apagamento, mas eu não olhei, porque como a gente está com cachorro, não tem como ficar visitando as igrejas. E logo que pra frente, tem um panorama incrível pra cidade. Sério, é maravilhoso. Você vê tudo, você vê até outras igrejas que são famosas também. Só que agora a gente vai dar uma pausa, uma paradinha, na cultura, na história, nas paisagens, e vamos almoçar? Porque essa dica também é boa, eu sei que vocês gostam. E bem pertinho do restaurante, mais uma vista panorâmica, que se chama Belovedere Colombo. Cara, olha isso daqui. É um panorama completamente diferente de tudo que a gente viu até agora, porque ele mostra a curva da cidade. Eu acho que foi até o meu preferido, gente. Que coisa maravilhosa. E chegamos na nossa dica. Chegamos, gente. Vamos almoçar aqui no restaurante Stano. É um restaurante que ganhou... Eu adoro aquele programa 4 restaurantes aqui da Itália, 4 restaurantes. Eu sempre vejo e tal. Aí eu pesquisei e vi que aqui em Matera, eles foram eleitos como um dos melhores restaurantes daqui. Então, vamos lá. Olha, já começamos muito bem. Primeiro, vamos lá, né? Eles trouxeram um pão na Itália, super típico, trazer sempre um pão pra você ir beliscando. Gente, o pão tá quente, ele tá sendo fumaça. Acabou de ser desenfornado. E esse azeite é um dos melhores restaurantes. Olha a cor desse azeite. Gente, mas tá muito gostoso. Vocês não estão entendendo. Superou a expectativa. Pedimos um cálice de vinho, 5 euros. Delicioso esse vinho rosado aqui, cara. Estamos no paraíso. As nossas entradas chegaram. A gente pediu esse prato aqui, que vem 7 pratos diferentes, 7 coisinhas diferentes, pra gente ir provando. Não tem 4? E dividindo. Vai, vinho mais 3, se não me engano. Você acha que vai vir mais? Eu acho. Ou será que 7, porque conta com a fatia da laranja? Tem isso também, meu querido. Pode ser. Essa laranja que é enganação, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada molhinho desse aqui é 1, né? Eu acho que é. Mas vamos provar que é produto local e típico, porque eu tô ansiosa. E o pobre, quando vem no restaurante melhorzinho, já paga rico. O pobre já tá, a polenta, cortou como um negócio. Roubaram de mim. Roubaram de mim. Gente, viu mais? Olha essa melanzana de parmigiana, de berinjela. Essa polpeta de pão. Olha que interessante. Com molho. E esse purezinho aqui com salsitia. Gente, tá tudo muito gostoso. Mas não tá assim. Tá mais ou menos gostoso. Tá muito gostoso. A gente tá aqui, ó. Nossa, que lindo. Chegou o nosso prato principal. Olha essa pasta que eu pedi, gente. É com molho de verdura. Tem bacon frito crocante. É um molhinho tipo de... Um queijo. Tipo... Estratiatela, que se fala. E esse molhinho marrom é de nozes. Então é uma mistura muito louca. E a Pri pediu o orequete, que é a pasta típica aqui da região. Mas tem um pão frito. E umas outras coisas aí. Tomatinho amarelo. Tá bonito. Muito bonito. Vamos ver se tá bom esse negócio aqui. Porque bonito... Tá. Mas não basta, né? Olha só. Tá bonito mesmo. O cheiro do... É um... Um ragu de... De verdura. Hum... Bom. E o gosto das nozes é muito acentuado. Muito bom. Para os curiosos de plantão, essa é a conta de um antepasto, uma entrada, né? Que deu para duas pessoas, dois pratos principais, dois vinhos, duas taças de vinho. Eita, né? Tá fazendo efeito a taça. Eu tô caguejando. E o coperto, que é a taxa de serviço, é 3 euros por uma pessoa. Salgadinho. No final das contas, deu 72 euros. Salgado, hein? Salgado, mas tava muito bom. Eu paguei tranquilamente pela comida, que ela tava assim... Vão lá lavar prato? Agora eu vou ali trabalhar um pouquinho, depois a gente volta com esse... E chegamos, alugamos um quarto aqui, do Better Breakfast, que é onde você aluga, né? É um quarto com banheiro privado. Estamos aqui no Centro Histórico de Matera. Ó, caminha aqui direitinho, com a toalha, tem ar-condicionado, é super simples, gente. A gente quis um negócio bem baratinho. Ó, um espelho aqui. Ali temos máquina de café, tá vendo? Ela deixou ali. E Matera não é o lugar mais barato que tem, né? Não, principalmente em alta temporada, né? De junho até agosto, mais ou menos, né? É carinho as hospedagens. A gente sempre olhou. Ficava em torno de cento e pouco, até duzentos euros, uma diária de um quarto bom. Tem aquela experiência de você ficar em... Nas caverninhas mesmo, né? Nas caverninhas. Os apartamentos são dentro da rocha, bem interessante. Custa mais, mas a experiência é bem legal. A gente pegou algo bem mais barato. Foi sessenta e quatro euros aqui, mas tá ok. A gente não tá assim no miolo onde tem aquela escadaria, então a gente tá do lado do estacionamento do carro. Tá valendo a pena, não tá? Como é que é o nome daqui? Stay Matera, né? Stay Matera. Depois que os velhinhos deram uma descansadinha após o almoço, bora dar uma vortinha, né? Bora! Mas é gravando vídeo, né? Com o cachorro, tem que dar uma parada, né? Tomamos um banho, descansamos um pouquinho e agora vamos conhecer um outro lado de Matera, né? A outra parte do outro saço, que é o cavernoso. Cavernoso? Não sei. Não sei também. Vamos descobrir agora. Cavernoso? É saço caveoso. Não cavernoso, de caverna. Enfim, a gente vai agora andar aqui um pouquinho e se tudo der certo, eu vou levar vocês para visitar um local que eu queria muito conhecer aqui. e a Priscila já quer comprar, viu? A plaquinha de vente. Gente, vocês têm noção, vocês têm noção de que as pessoas moravam aqui e eu não estou falando que moravam aqui em 1300, 1400. As pessoas moravam nessas casas desse jeito, dentro da pedra, até depois da guerra, da Grande Guerra Mundial. O que aconteceu? Lá por volta de 1800, Matera passou por um período bem complicado da história, ficou uma pobreza muito grande aqui. Veio a guerra, piorou um pouco a situação e, obviamente, gente, que tecnologia e que coisa sanitária básica poderia chegar em casas assim. E aí, durante a guerra, realmente, deu um, digamos que um êxodo dos habitantes de Matera que moravam até então nessas casas, estou falando de poucos anos atrás, para ir para lugares realmente que poderiam ser habitados. Olha, eu acho que eu acabei de ter uma das experiências mais legais que eu tive aqui na Itália, visitando algum lugar. Isso que chama Casa Grota della Casanova. Gente, olha, é Casanovo, vou falar certinho o nome aqui. Basicamente, entramos e conseguimos ver como as pessoas moravam aqui em Matera antigamente. Ah, Pri, é muitos anos atrás? Não, gente, nessa casa, dessas imagens que vocês estão vendo, a família morou até 1958. Não tinha água corrente, não tinha várias infraestruturas sanitárias que existem hoje em dia para a gente morar e as pessoas depois de um tempo saíram dessas casas e foram cedidas novas casas a elas em lugares realmente que eram habitados. Ali você consegue ver como era o vaso sanitário que essas pessoas utilizavam na época que ficava do lado da cama. Inclusive, durante o áudio que fica passando, fala até que os animais, o asno, o jumentinho que usava para o dia a dia ficava dentro da casa porque ela era dividida em alguns andares onde eles deixavam os animais, deixavam o vinho. dá para você ver tudo da comida, é uma experiência fantástica. Não tem só essa aqui em Matera, tem outras, pagamos 3 euros, vale super a pena entrar e a gente conseguiu entrar até com o nosso cachorrinho. Como eu falei no início do vídeo, tudo isso aqui é um tipo de rocha calcária, é bem presente inclusive na pulha e tem uma curiosidade, gente, que os estudos e toda a história de Matera foi construída em base à teoria e se eu não me engano eles têm até a comprovação disso, que tudo isso aqui antes era mar. Ou seja, em alguns lugares, principalmente na parte do muro de Matera, você encontra várias e várias conchas nas rochas, nas construções, porque só tinha mar aqui antigamente, não tinha absolutamente nada. Agora vocês parem e pensem comigo, eu estou andando numa cidade que tem não sei quantos mil anos, vocês imaginam, porque agora isso aqui foi reestruturado, então tem essas casas já mais preparadas, tem lugares para turismo, mas antigamente essas pessoas moravam dentro da rocha, dentro da pedra. Não que hoje isso não seja dentro da pedra, mas era mais rústico ainda. Olha que interessante, nós comentamos no começo do vídeo que aqui foi gravado o filme A Paixão de Cristo, em várias ruas, principalmente o momento da Via Cruzes e olha só, itinerário Via Cruzes. Tem vários pontos em matéria que foram parte do filme que você pode visitar. Muito legal. Nós estamos aqui numa parte panorâmica admirando a cidade, essa coisa maravilhosa e eu me dei conta de que antes que as pessoas, Priscila, falem que a gente foi para casa, para o hotel, tomamos banho e eu saí com a mesma roupa da Insider, mas você trocou, né? Eu troquei. Primeiro que a sua blusa tem tecnologia que você pode usar ela até amanhã se você quiser que ela está ótima. E olha essa blusinha maravilhosa aqui da Insider. Gente, eu coloquei porque eu fiquei com medo de sentir um pouquinho de frio e eles têm uma variedade de roupa gigantesca. Então tem até assim, mais bonitinha, arrumadinha, né? Para quando você quer sair mais socialzinha. Cara, super prática, maravilhosa. Fiquei linda, né, Crist? Ficou. E chegamos em um dos pontos mais famosos aqui que mais chamou a atenção que é essa casa grota aqui, casa grota de Idris. Piatça Madonna de Idris, linda, né? E ela fica completamente na rocha, olha isso. Gente, é incrível. É muito legal, muito legal. E tem uma praça aqui na frente. Agora o sol está abaixando, está dando na hora do pôr do sol. Linda, a cidade toda aqui na frente. Maravilhoso. Mais uma pracinha maravilhosa, São Pietro Caveoso. Olha que lindo. Tem uma igreja maravilhosa aqui e logo ali à direita é o local que nós estávamos, olha lá em cima. Aqui embaixo tem um tuc-tuc para vocês sentirem um clima mais antigo e característico daqui. E é sempre assim, a paisagem linda, tudo muito limpo, histórico, incrível. E é com esse cenário lindo que a gente se encerra esse vídeo, mas tem muito mais coisa em Matera. Tem muita coisa. Tem muitas atrações, tem muitas casas, grotas para visitar. Muita, tem muitos pontos panorâmicos. Eu digo assim, gente, foi uma experiência maravilhosa. Recomendo que vocês venham visitar e muita gente confunde que Matera fica na Puglia, não é Puglia, é Basilicata. E também tem muita experiência gastronômica legal. A gente acabou de passar por um aperitivo que fica completamente escavado na rocha. Exato, mas agora a gente vai tirar um pouquinho de tempo para nós aproveitarmos também. Vamos parar de gravar o vídeo um pouquinho e visitem que eu sei que vocês vão gostar. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e continue acompanhando as próximas viagens do Coisas que Eu Sei. É isso aí, a gente se vê. Tchau. Tchau.